Oi gente, tudo bem com vocês? Agora de uma maneira bem não profissional Eu sempre pretendo dar um jeitinho pra fazer os meus vídeos mais legais Mas hoje vocês vão ver de cima pra baixo Né? Será que vai dar certo? Mas chegou o The Gustabox Eu tava pensando em cancelar, mas eu não quero assim do fundo do meu coração Porque eu quero provar tudo Emília é blogueira, ó, mostrando O The Gustabox, a gente já fez um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês É uma caixa de guloseimas A gente não escolhe o que vem dentro Vem uma vez no mês, é uma assinatura Tá aqui o código pra vocês usarem A primeira caixa, vocês pagam 8 euros E depois, acho que fica 10 euros 15 euros no máximo Vou mostrar pra vocês, porque a última caixa a gente comeu antes de fazer o vídeo pra vocês É melhor Eu vou colocar a caixa aqui embaixo, gente Que é pra vocês poderem ver o meu rosto Chocomile O primeiro produto é um leite de chocolate Não, né? Um tipo um cacau Gente, desculpa a bagunça e a sujeira Tipo o copo ali atrás Dá pra ver o copo ali atrás? A próxima vez a gente vai tentar fazer melhor, né? Como eu disse, se eu não fizer agora A gente vai comer isso aqui inteiro Antes de eu mostrar pra vocês Vamos tentar fazer igual o vídeo passado que vocês gostaram Que a gente vai abrindo e vai provando o que for possível, né? Tem algumas coisas que não é possível provar na hora Obrigada Tá bom A garrafinha de vidro Eu não mostrei pra vocês, né? Porque a Emília pegou Mas é essa aqui Gente, nem sei se foca, mas... Eu adoro Tá Super gostoso Hum Ok, próximo Eu não vou olhar Vou puxar simplesmente Chocada Chocada estou Chocada fiquei Passada Que negócio bonito Soft smooth caramel Tu tá dizendo aqui que é um negócio de caramelo Deliciosamente tradicional Olha dentro do saquinho Eita Que bonito Propaganda enganosa Essa aí foi propaganda enganosa Isso não é branco Que nem na foto É amarelo É marrom Hum Uau Hum É gostoso Pelo amor de Deus Depois dessa vida A menina vai ter um ataque De açúcar Mas... O que é isso? Você acha que é tipo um salgadinho? Aqui tá dizendo que é 60% a menos de gordura Será que é verdade? Conseguiu pegar o delce de leite de volta Deixa o seu joinha Não pare... Não, gente Esse negócio aqui não parece nada atrativo Tá dizendo que é muito temperado É duro Não é que é ruim Você tem que se acostumar com o sabor É gostoso É, dá pra botar assim numa panelinha Numa mesa E bater um papo com os amigos Com a família Esse é frio É muito tempero Mas é bom Ele tá dizendo Ai, gente Nem disse pra vocês Quanto custam essas coisas Esse aqui tá dizendo que custa 2,29 euros Calma Esse negócio de chocolate Tá dizendo que é 69 centavos E esse daqui Que a gente provou antes O caramelo É 3,99 Puf Meu Deus Caro Próximo Dr. Odka Tá dizendo que é 2,69 euros E é o produto do mês Oh Nove pedaços Meu Deus Eu acho que ela nunca comeu Tanto doce na vida dela Vai ter uma caganeira triste Olha o bolinho Zega Próximo Ó, algo para beber Que bom Porque eu estava com uma sede Té verde All I need E ele custa Aqui tá dizendo 1,49 euros Ó, que não é muito barato Tipo, eu não compraria uma coisa dessa Parece que é fantástico E mais fantástico Que são 25 centavos Depois a gente entrega no supermercado Essa latinha E ganha 25 centavos Pela latinha Não tem que balançar não? Não acho que não, né? Gente, como chá? Chá verde, né meu filho? Quer o quê? Aqui tá dizendo que é pra refrescar Essa bebida Açaí Olha Tem até o saio aqui dentro Minha gente Açaí no chá verde Açaí no chá verde Sabe o que parece? Chimarrão Lembra o chimarrão É um gosto estranho Mas eu acho que dá pra se adaptar Açaí no chá verde Açaí no chá verde O que é isso? Que massa Olha Esse aqui é legal Café, gente Café é muito bem-vindo Principalmente aqui em casa Que a gente é meio que viciado em café, né? Aqui, amor Emília super curiosa Café gala De filtro É a criação do ano Tá dizendo aqui E a intensidade é de Cinco feijões Quatro feijões Ou seja, bem forte E aqui tá dizendo que o café custa Cinco euros e vinte e nove centavos Cinco euros e vinte e nove centavos Custam quinhentas gramas A gente tem cem gramas Eita menina Tô chocada Esse daqui é tipo um cereal Aqui tá dizendo que custa Um euro e noventa e nove É de chocolate Nozes Até com sal do mar Não só a Emília Mas mamãe e papai Hoje também terão Um ataque de açúcar Eu tô passada Emília primeiro Ei, Fábio Não tudo, tá? Pelo amor de Deus Eu quero provar também Deu até uma água Só que aí a gente virou E a gente descobriu Que é uma água Com sabor de framboesa Com gás Ai, tem um cheiro horrível De açúcar Corante, sei lá Acho que criança Deve adorar isso Mas na verdade Mas na verdade É um gosto assim Bem de água Com gás E no final Vem aquele gosto De framboesa Não combinou não Gostei não Isso o que? O que é que a Emília está Ega? Ela que quis misturar E aqui está dizendo Que custa 89 centavos Agora o próximo Deixa eu olhar dentro Porque Isso Rotkepchen É um vinho Bem conhecido Aqui na Alemanha Bem conhecido mesmo E sem álcool E sem álcool Esse daqui Ah Gostei Sem contar que Depois quando a gente Recebe visita Faz o almoço Dia de domingo Aqui em casa Fica bem legal Pra colocar o molhinho extra E temos aqui Esse chocolate aqui É bem fininho Parece uma folha E parece que ele custa 1,49 euro Que é muito caro Pra Alemanha A gente compra Aqueles chocolates milk Aqui por 1 euro Gente, 1,49 euro É muito E aqui está dizendo assim Kohl Ou seja Não tem leite de vaca No chocolate Vem cá, Mimina Olha a loucura A menina comeu chocolate E aí É bom, Emília Ela adora chocolate Que periga do caramba Nossa, muito fininho Muito fininho Muito caro Hum Tá bom Não dá pra perceber Tanta diferença É até um pouquinho Refrescante, né Gente, meu Deus Pra fazer esse vídeo Eu luta Gente, ainda tem mais coisa Mas é Pronto Depois disso acabou É, Mimina Fica passada Ela nem sabe o que é Minha gente Mas eu acho Que é uma coisa Muito legal Custa 2,49 euros Cada Aparentemente É muito caro 2,50 euros Tipo uns molhos Qual é esse daqui? Machola Fica machola Curry vermelha Com Legumes E aqui está mostrando Que dá pra comer Com aquelas Aqueles pãos Sabe? Esqueci como se fala Que é tipo umas panquecas E esse molho aqui É com legumes E ameduin O legal desse É que ele já vem pronto Gente, gostei Ou seja, já dá pra preparar O que é que aparece aqui? Ó, só esquentar E misturar com o arrozinho Gente, se vocês ainda não viram Temos um outro vídeo aqui no canal Explicando sobre essa caixa Contando pra vocês Como ganhar desconto Com o meu código Como eu disse Vocês ganham a primeira caixa Por 8 euros Eu ganho também a próxima caixa Mais barata também Por 8 euros E continuo postando vídeos Pra vocês Normalmente dentro dessas caixas Também vem alguns Papeizinhos Ensinando Dando dicas Do que fazer Com alguns Dos ingredientes Que recebemos O que vem dentro dessa caixa São produtos surpresas Produtos que são teste Ou que acabou de ser lançado Pras pessoas provarem O mais legal dessa caixa mesmo É como eu disse A gente não sabe o que vem dentro E todo mês A gente recebe um monte de produto Que normalmente Nós não compraríamos Nos supermercados Nas lojas Mas às vezes a gente pensa Pô é tão caro Que eu não vou comprar Aqui eles também garantem Que os produtos da caixa Tem no mínimo 20 euros Se eu não me engano Ou 18 euros De valor Ou seja A menos desse valor Os produtos não serão Garantida sim A qualidade E as coisas legais Dos produtos É isso Esse vídeo não é Nenhuma divulgação não Tá Eu tô fazendo isso Por livre e espontânea Vontade Que eu queria mesmo Espero que vocês tenham gostado Da participação do Emílio Deixa aquele joinha Se inscreve aqui no canal Que é super super importante A gente se vê lá no meu insta O arroba rosa felipovitch O ano do papai O arroba fabia felipovitch Um beijão E até o próximo vídeo Que agora eu vou ter que limpar Um escraudinho aqui Tchau tchau gente Tchau Tchau Tchau